E aí galera, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui no canal Armachine Gamer. Meu nome é Cassiano e trago para vocês a parte 2 aqui da atualização que estará acontecendo nesta terça-feira. Muita novidade chegando, você vai estar conferindo comigo neste vídeo. Antes de tudo, se inscreve aí no canal se não é inscrito, ativa o sininho, ativa as notificações para poder você não perder nenhum conteúdo do canal. Deixa no teu likezão neste vídeo que o teu like é importante, ajuda bastante a compartilhar este vídeo com os teus amigos. E vamos lá para a atualização aqui que estará chegando agora na madrugada de terça-feira. Serão 3 horas de manutenção aí. Então vai começar a manutenção das 2 da manhã até as 5 da manhã. Está tendo manutenção aí como vocês estão vendo aqui. Das 2 da manhã até as 5 da manhã. Certo família, vamos lá. Olha só, estará chegando novos heróis, certo? Heróis esses que estarão chegando aqui, ó. A Valente estará chegando, certo? E também a Merle Azul também estará chegando. Esses são os dois novos personagens. Sendo que essa daqui é em banner solo, certo? A Valente. E a Merle Azul é em banner de subida, né? Em banner de subida. Então pessoal, aqui está também a atualização de véspera de 100 dias. Também estará chegando. Eu vou estar falando para vocês primeiramente desses dois personagens aqui que estará chegando. Quem não assistiu a parte 1 da atualização, eu vou deixar o card aqui em cima para poder você estar conferindo, certo? Então olha aqui pessoal, a Valente. Vamos estar falando sobre ela. Ela é um personagem bom? É, é um personagem bom. Principalmente ela é um cauter aí do Merle Odas Azul. Então vou estar falando aqui um pouquinho para vocês das novidades sobre ela. Lembrando, ela é um cauter do Merle Odas Azul, certo? Mas quando chegar a Lili Azul, aí as coisas vão mudar novamente, né? Então, porque a Lili Azul, ela faz uma ótima parceria com o Merle Odas Azul em combate. Uma parceria muito forte. Os dois na mesma equipe. Mas já a Valente, ela consegue dar cauter aí no Merle Odas Azul. Aqui as habilidades dela pessoal, vejam só. No grau 1, a primeira habilidade dela, ela consegue causar 180% de dano a um inimigo. E consegue diminuir as estatísticas de defesa em 20% por um turno. Já no grau 2, 30%. E no grau 3 aqui, ela além de causar 300% a um inimigo, ela consegue diminuir 40% por dois turnos. 40% das estatísticas relacionadas à defesa. Já na sua segunda habilidade, ela consegue causar, em grau 1, 120% do ataque a todos os inimigos. Isso aqui no grau 1. E quando chega aqui no grau 3, ela consegue causar até 150% a todos os inimigos. E também, ela consegue aí diminuir as estatísticas relacionadas à ataque. Em 30% por três turnos. Tanto no grau 2, quanto no grau 3. Isso aqui, mano, é o que vai dificultar aí para o Merle Odas Azul no momento. Já que não tem uma Lilia Azul aí para poder estar melhorando ainda mais o Merle Odas Azul. Então ela vai conseguir diminuir aqui o ataque, a taxa de perfuração, a chance de crítico e o dano crítico. Isso é que vai dificultar aí o Merle Odas Azul. Certo? Essa segunda habilidade dela aqui é muito boa. Tanto a segunda, quanto a primeira, mano. Porque a primeira, ela consegue diminuir a defesa. E na segunda, ela consegue diminuir o ataque. Chato, né, mano? Porque... Chato demais. Já que, na sua habilidade final, ela causa dano de ruptura. Certo? Que é duas vezes mais dano contra o inimigo que tiver com o buff. Beleza? E aqui, na sua passiva, ela consegue diminuir a taxa de perfuração de todos os inimigos. Olha só. Pelo valor da resistência do herói no início da batalha. É muito chata, muito roubada essa personagem. Muito chata mesmo. Aplica-se ao entrar na batalha. Então, assim que ela entra na batalha, ela já consegue diminuir a taxa de perfuração de todos os inimigos, baseado na resistência. Na sua resistência. Certo? Então, ótima personagem estará chegando aí. E aqui a Merle Azul. A Merle Azul é um personagem simples, que a gente vai poder estar... Se vale a pena você invocar ela, não. Não vale a pena. Ela é uma das mais fracas da Merle, no meu ponto de vista. Não sei no de vocês. E uma das duas melhores Merle, primeiro a Merle Verde. Depois a Merle Vermelha também é muito boa. Ótimo controle. Essas duas Merle aí. Mas essa Merle Azul aqui, mano, não é boa. Ela é boa apenas pra gente conseguir a skin dela. Se você conseguir adquirir ela lá no banner, você vai, upa ela até o UR e usa a roupa dela na sua Merle atual. Entendeu? Ela consegue causar dano aqui de 180% a 300% do grau 1 ao grau 3. E ela consegue desativar tudo, exceto as habilidades de ataque. Num grau 2 por 1 turno, num grau 3 por 2 turnos. E aqui na sua segunda habilidade, ela causa dano de 100% a 250% e diminui as classificações de amizade, né? Eita, as classificações de habilidade. Classificação de amizade, pra onde é que eu vou com isso? Classificação de habilidade, certo? E aqui, família, além de ela diminuir as classificações de habilidade, Ela também consegue diminuir o medidor de movimento final, né? Os Orbs, pelo número de classificações de habilidade diminuída. E aqui no seu Ultimate, que ela consegue fazer o ataque combinado com o Arthur. Né? É o ult normal da Merle azul. Da Merle verde. É igual o ult da Merle verde e da Merle azul, certo? Ela consegue causar dano igual a 540% do ataque ao inimigo e desativa as habilidades de ataque por 2 turnos. Certo, família? E aqui, galera, na sua singular, ela consegue aumentar o ataque do herói por debuff nos inimigos. Então, ela consegue aumentar 2% por cada debuff nos inimigos. O ataque do herói. Beleza, pessoal? Então, essa daqui é a Merle azul. Apenas, vale a pena pegar ela só pra ter a roupa. Apesar que a roupa não é tão bonita assim. Mas só pra pelos status, né? Da roupa. Vale a pena. Certo? Só se você quiser mesmo. Porque... E lembrando, família. As invocações gratuitas que você vai receber, que são... 10 tickets de invocação, que cada ticket desse equivalente a 11 invocações, vai ser no banner dela que você vai estar usando esses tickets, certo? Então, galera, voltando aqui pra parte da atualização. Então, aqui, olha. Você vai poder receber aí os ingressos lá, onde você vai poder estar utilizando no banner da Merle azul. Então, são um total de 110 invocações. São 10 tickets de 11 invocações. Também vai ter o... Você vai receber esse ticket através do evento de check-in. Certo? O evento de login. Além disso, pessoal, nessa atualização, sorteio de subida aqui, que é onde você vai garantir a Merle azul, beleza? Colete pontos de lealdade, onde você vai coletar pontos de lealdade nesse banner da Merle azul. Para obter um traje da taverna e dá para a princesa Elizabeth, ok? Além também de você poder adquirir aí, como tá dizendo aqui nessa atualização aqui, que foi a parte 1. Você vai... é possível receber a princesa Elizabeth SSR. Olha só. Então, além de a gente poder adquirir ela, pelo que eu tô vendo aqui, você também vai ganhar o traje dela. O traje da taverna para Elizabeth. Então, traje para a taverna. E também, pessoal, vai ter aí o tema da taverna alterado, certo? O período após a manutenção é do dia... É aí no dia 2 de junho até o dia 23 de junho, através de um novo aviso. Então, os detalhes da... Detalhes. A aparência da taverna será alterada para o tema da celebração de 100 dias. Então, vai ser mudado lá, paredes, bar, o bolo, mesas, presentes e o balcão. Tudo vai ser mudado da taverna, na verdade, né? E se você alterar a decoração, não será possível trocar de volta para o tema da celebração de 100 dias. Certo, família? Então, vai ter tudo mudado lá. O novo tema da aparência da celebração de 100 dias. Esse tema dura até o dia 23, aí, dos 6. Então, vai chegar com essa nova decoração. Se você mudar, como está dizendo aqui, ó. Se você alterar a decoração, não é possível trocar de volta para o tema de celebração de 100 dias. Então, não altere. Uma decoração de celebração de 100 dias não possui nenhuma vantagem. Então, não tem nenhuma vantagem especial, não tem nenhum status especial. Só os móveis com efeito serão lançados no futuro. Ok? Novo sistema adicionado, que é a expedição de patrulha. Certo? Que é onde você vai concluir... Conclua a missão do capítulo 5, do episódio 45, do pecado da luxíria da cabra, né? Toque no botão da batalha, onde vai ter aqui, ó. E você poderá gravar um novo conteúdo de expedição da patrulha. Então, pessoal, aqui vai ter a nova expedição da patrulha, onde você vai poder receber aqui, ó, bilhete de conclusão automática. Esse bilhete de conclusão automática é onde você vai concluir as missões automaticamente, receber as missões sem precisar participar dela. Sendo que isso aqui consome vigor, ok? Consome vigor da mesma forma. Ingredientes e materiais de despertar e ainda mais. Ok? Então, esse aqui é o novo... O novo sistema aí adicionado. Bilhete de conclusão automática, como tá vendo aqui, ó. Pode ser usado na batalha de chefe, fases gratuitas e as batalhas lá do forte, né? Da masmorra de SP. Como eu tô dizendo aqui, ó, o vigor é consumido ao usar o bilhete de conclusão. Então, o vigor normalmente vai ser consumido. Por exemplo, se você faz o mata-mata, o mata-mata no extremo custa 24 de vigor. Se você usar o bilhete, vai consumir os 24 de vigor da mesma forma. Se tiver com desconto, vai consumir lá com desconto, ok? Vamos aqui pra mais novidades. Links para... Links para... Como redes sociais. Então, esse aqui é um novo sistema aqui de redes sociais, onde você vai poder entrar na redes sociais da empresa, do game, através do jogo, entendeu? Com mais facilidade. Fica acima do chat lá, onde a gente consegue bater papo, porque eu nem uso esse chat, mano. Vocês usam? Eu não uso. Sorteio consecutivo aí de equipamento e reciclagem automática. Então, aí vai ter um novo sistema lá, no sorteio lá de equipamento, certo? Onde você... Aquele sorteio que você gasta 200k e faz 10 sorteios. Lembra? Então, vai ser possível sortear equipamentos consecutivamente. Então, automaticamente. Até quanto de ouro você quiser determinar. E é possível reciclar... Possível reciclar equipamentos automaticamente também. Então, você vai poder especificar o tipo de equipamento que deseja reciclar nas configurações do sorteio consecutivo de equipamentos. Beleza, família? Buff de estatísticas avançadas em classe de combate da conta, ok? O buff será aplicado a todos os conteúdos da batalha. Isso aqui, pessoal, é uma novidade também que vai estar chegando. A habilidade de verificar os equipamentos do herói. Então, ao clicar nesse escudo aqui com essa espada, que é um novo sistema, você vai ver quais equipamentos estão equipados em cada herói. Beleza? Show, né? Isso aí vai facilitar muito a nossa vida. Batalha de chefe de cavalaria. O novo boss da cavalaria também vai ser adicionado. Sendo que ele só vai estar disponível para poder você estar fazendo esse novo boss no reinício da cavalaria que acontece no dia 7 de junho, ok? Participação de classificação. Isso aqui é num PVP. Você vai poder... Você vai precisar obter a classificação de desafiante. Mas antes do cálculo da partida de classificação, então você precisa atingir a classificação desafiante para poder participar. Você também pode participar de um evento de classe desafiante durante a partida de classificação. Os pontos do festival de classe desafiante podem ser exibidos através das partidas de classificação. A pontuação do festival será redefinida para 4.000 durante os cálculos da partida de classificação. E sua colocação será determinada na pontuação final alcançada antes da final das partidas de classificação. Ok? Então vai ter alguns ajustes aqui lá na partida de classificação, lá no PVP. Ok? Aqui está falando sobre essa classificação lá. Classificações entre de 1 a 100 vai receber recompensa de acordo com a sua classificação. Então de acordo com a sua classificação nesse evento você vai ter recompensas. Lá que vai estar lá mostrando quais são as recompensas assim que chegar a atualização. Para atingir a classificação desafiante você não será desmovido para uma classe inferior até a redefinição do festival. Você será reiniciado para campeão 1 após a redefinição do festival de luta. Então você será reiniciado para campeão 1 após a redefinição do festival de luta. Beleza? Melhorias no buff da Verônica. Isso aqui é bom. A Verônica chegará como cliente após você concluir o capítulo 3, episódio 25. Certo? Na necrópole lá. E é possível convidar para uma taverna gratuitamente uma vez por semana. Então uma vez por semana você consegue convidar a Verônica gratuitamente nessa nova atualização. Mas você precisa ter concluído lá o capítulo 3 do episódio 25. E tem aqui agora o buff permanente da Verônica. Que vai funcionar da seguinte forma. O buff será aplicado permanentemente após a conclusão do capítulo 7, episódio 122 das Terras Sagradas. Após esta atualização a Verônica não chegará mais como cliente e não poderá ser convidada. Então se você concluir o capítulo 7 no episódio 122, você vai ter aí o buff aplicado permanentemente. Isso já acontece lá no servidor JP. Então pessoal, aqui novos pacotes serão adicionados lá na loja, certo? Pacote de celebração, traje da pesquisadora de arma, de arma né? Que é o traje lá da Valentim, pacote de equipamento especial, pacote de subida de etapa, show. Pacote de desconto aqui também, de aprimoramento, de evolução, de melhoria de ouro, de equipamento e de herói SCR parte 1. Alteração no horário dos pacotes, beleza. Isso aqui, ok. Animações mais rápidas, olha. Animações vai ser mais rápida ao melhorar equipamentos e alterar a estatística ou glória, mano. Cara, mano, pra fazer as alterações de equipamento, de despertar, fazer as melhorias, demora demais, mano. Aquela animação então, as animações vai ser bem mais rápida agora. A velocidade das animações para melhorar equipamento ou alterar a estatística, continua a mesma. Alteração das configurações padrão do sistema de melhoria consecutiva. Beleza. Adição de ferramenta de continuar como fases principais. Como 3 diamantes. Adição de bilhete de conclusão automática como recompensa nas tarefas diárias. Ok, isso aqui eu já falei tudo isso. Correção da legenda em japonês na prévia do capítulo 10. As missões diárias antes mostradas no evento foram movidas para a sessão de atividade diária, olha galera. Vai estar aqui agora, certo? Aqueles eventos, matem um boss, faça 3 partidos do mata-mata, né? Então vai aparecer agora nas tarefas diárias aqui para facilitar, porque muita gente às vezes esquece de fazer esses eventos, onde você ganha diamante, você ganha baú de despertar e muito mais. Isso aqui vai ser muito bom. Gostei. Balanceamento aqui. Muita coisa, mano. Muita coisa. Habilidade de herói com efeito de remoção de buff. O alvo único alterado para o rank 1 também post... Ah, vai ter alteração aqui nas habilidades de efeito do herói. Eu vou estar explicando aqui para vocês agora. Por exemplo, antes só causava dano igual a 220% do ataque ao inimigo. Agora com a alteração você vai conseguir remover os buffs de um inimigo e causar dano igual a 220% do ataque. Isso para a princesa Elizabeth, a guardiã Gilda lá, o Dreyfus, o Ruin, Jimuru. Então todos esses personagens aqui que estão aqui, os heróis afetados, as habilidades... E aqui estão as habilidades que vai ter esse efeito. Que ao invés de só causar dano, agora vai remover os buffs. Já aqui na alteração das habilidades, os efeitos também de ruína. Os efeitos de ruína. Para o King e para o Dojedo, certo? Antes, só aumenta o dano em 20% por debuff ao alvo e remove os debuffs. Então isso aqui agora vai aumentar o dano em 30% por debuff ao alvo e remove os debuffs, certo? Então ao invés de você... Ao invés de aumentar o dano de 20%, vai aumentar agora 30%. Beleza? Só para o King e também para o Dojedo. Então pessoal, são essas as novidades que vai chegar nessa atualização, beleza? Muita coisa chegando, mano. Muita melhoria boa. Muita coisa chegando, muita melhoria boa mesmo. Então vamos aguardar aí que tem bastante evento. Espero também que chegue bastante diamante para nós, né mano? E o sorteio aí galera vai ser no banner da Merle Azul mesmo. Como falei para vocês, a Merle Azul é boa para poder você pegar a skin dela de roupa e usar na sua Merle Atual. Fora isso, ela não é boa, mas a Valentin é boa sim, ok? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos aguardar uma novidade. A atualização vai terminar às 5 da manhã e começa às 2 da madrugada. Então se você tiver alguma coisa para fazer, faça logo antes da atualização. Beleza galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, ativar todas as notificações para vocês não perder nenhum conteúdo do canal, deixando o teu like, usando esse vídeo que o teu like é importante, ajuda bastante a compartilhar esse vídeo com os teus amigos. E é nós família, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí Tchau.